É alguém que, vamos dizer assim, tem um ritmo muito forte vindo pela experiência que ela tinha do setor privado e seguramente não só conta com a minha confiança, com o nosso apoio e acreditamos na versão que ela tem dado em relação a esse trabalho. Na verdade, nós queremos estar tratando de analisar todos os aspectos e abertos a todas as formas de investigação. Nós precisamos sempre separar o que tem a ver com o calor das eleições com o que é fato. Eu não quero me negar a investigar qualquer área que nem investiguei há muito tempo. É bom lembrar o que teve de resultado em relação ao chamado escândalo das ambulâncias. Arquivado todos os processos porque não havia qualquer prova. Em relação ao escândalo do Mensalão, não havia qualquer coisa comprovada em relação ao Estado. E assim, um conjunto de outros que, graças a Deus, vencemos. Então, nós queremos, da mesma forma, tratar como uma denúncia, avaliar o que tem de verdade. Se houver algo a corrigir, corrigir. Enfim, esse é o sentido do que recebemos. Então, é isso mesmo, que vocês demanem se... Partindo do Masalão e-m tota-dura. Justo, Sr. Axol, e-m KDMN, A CIDADE NO BRASIL